Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Angelo Henrique Simões e você está no meu canal. Aqui nós falamos sobre a história da humanidade a partir de uma perspectiva única, com base no conhecimento científico de vanguarda, ao qual é sobreposta a sabedoria das antigas tradições mitológicas e religiosas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Então, acompanhe a página da Saga Humana no Facebook e leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. No vídeo dessa semana, nós encerraremos a sequência sobre a civilização Arapa, a enigmática civilização do Vale do Índio. E como de costume aqui no canal, o vídeo apresenta um conteúdo bastante consistente, de forma que vale a pena assisti-lo até o final. Então, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A chegada dos povos de etnia ariana A chegada dos primeiros arianos à região do Vale do Índio coincidiu com o início da fase arapiana final. Eles começaram a chegar à região aos poucos, por volta de 2000 a AC. Há muita discussão entre os estudiosos sobre se o que houve na região do Vale do Índio foi uma migração ou uma invasão ariana. Mas o fato é que não há registro de que o encontro entre arapianos, que eram falantes de uma língua dravídica e de etnia negra, e arianos, que falavam uma língua indo-europeia e eram de etnia branca, tenha se dado de maneira conflituosa. Os vestígios arqueológicos demonstram que o que houve foi uma sucessão lenta e gradual entre os dois povos. Da mesma forma, discute-se até que ponto a cultura arapiana pré-estabelecida na região exerceu influência na cultura védica e ariana que a sucedeu. O esvaziamento da civilização arapa não ocorreu de maneira súbita. Evidências indicam, pelo contrário, que muitos dos elementos arapianos se mantiveram presentes na cultura ariana védica, que floresceu enquanto a cultura arapiana declinava. Dando eco a esse entendimento, alguns autores sugerem que a religião védica dos povos arianos deriva, ainda que parcialmente, de elementos da cultura arapiana. Todas as evidências indicam ter havido na região uma coexistência secular entre esses dois povos, a qual perdurou ao longo de quase todo o segundo milênio AEC. No início dessa época de transição, quando os arianos chegaram à região dos vales férteis do Índio, a cultura arapiana ainda era forte e dominante. Ao fim do milênio, a cultura arapiana já tinha desaparecido, ao passo que a cultura védica ariana passou a dominar não só na antiga região da civilização Arapa, mas também sobre outras regiões da Índia. A sequência geral dos fatos que envolve a chegada dos povos arianos é aceita pela maioria dos estudiosos, embora as discussões residam nos detalhes de como as coisas aconteceram. Após a chegada à região do Vale do Índio, os arianos começaram a exercer domínio religioso, administrativo e militar sobre os antigos territórios arapianos. Na sequência, esse domínio avançou sobre a outra margem do deserto Tar e continuou se expandindo ao longo da porção sul do Himalaia em direção ao oriente da Ásia. Não se sabe como, mas o fato é que os arianos acabaram por introduzir uma nova sociedade de cultura e língua védica na região, a qual culminou com o surgimento da civilização védica, que floresceu entre 1700 e 1300 Aécia, e que abrangeu as antigas regiões do Vale do Índio ocupadas pela civilização Arapa, a partir de onde avançou para o leste, ocupando também a região da Bacia do Ganges. Nessa oportunidade, os arianos introduziram novas hierarquias políticas e religiosas, nas quais os povos dravidianos, que já habitavam a região, entre eles os arapianos, acabaram por assumir uma posição submissa, quando então acabaram escravizados e organizados em castas inferiores. No milênio seguinte, já por volta do século VI A.C., o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, se indignaria com a tirania dos sacerdotes arianos brâmanes e se rebelaria para, por fim, a secular escravidão que os arianos impunham sobre os povos dravidicos. Por volta dessa época, a cultura védica assumiria as formas clássicas do hinduísmo. A LÍNGUA E A ESCRITA ARAPIANA A escrita arapiana era feita com selos, que eram peças chatas de pedras com símbolos esculpidos. Estes selos eram pressionados sobre a argila macia, deixando uma impressão que ficava pronta após a secagem. Já foram encontrados mais de 3.500 desses selos, geralmente de forma quadrada ou retangular. Estes selos medem cerca de 2,5 cm de lado e são confeccionados em pedra sabão trabalhada com ferramentas de cobre ou faença cozida. Foram identificados entre 400 e 600 símbolos arapianos, presentes em selos, pequenas tábuas de argila, potes de cerâmica e outros objetos, incluindo uma inscrição encontrada sobre o portão norte da cidade de Dolavira. As inscrições arapianas típicas não costumam apresentar uma sequência maior do que 4 ou 5 caracteres, de forma que a maioria dessas sequências de caracteres é pequena. A mais longa sequência de caracteres em uma superfície única conta com 17 sinais e a mais longa sequência encontrada em qualquer superfície, presente em 3 faças diferentes de um mesmo objeto produzido em larga escala, apresenta 26 símbolos. A escrita arapiana também podia ser feita com a ponta de uma vareta sobre a argila macia, ou por meio de uma ferramenta rígida e afiada que permitisse fazer marcas sobre pedra ou metal. É bem provável que poucas pessoas fossem capazes de ler ou escrever essas escritas com a mesma facilidade que os escribas arapianos. Por outro lado, é possível que comerciantes fossem capazes de ler o suficiente para saber o que estava escrito em alguns selos. É provável também que a maior parte da escrita arapiana fosse dedicada ao comércio, ao governo ou à religião. Esse conjunto de evidências parece indicar que a sociedade arapiana era letrada. Alguns autores, contudo, apresentam uma visão alternativa, argumentando que estes símbolos eram sinais usados para simbolizar famílias, clãs, deuses e conceitos religiosos. No Oriente Médio e em outras sociedades, o uso desses tipos de sinais não linguísticos eram extensivamente empregados. Outros autores argumentam ainda que estes símbolos poderiam ser empregados exclusivamente para transações comerciais, muito embora essa hipótese não caiba para explicar símbolos encontrados em objetos de uso religioso. De qualquer forma, os símbolos arapianos conhecidos não encontram paralelo em nenhuma outra civilização. Os símbolos da escrita arapiana produzidos da direita para a esquerda compõem mensagens muito curtas e há poucos exemplos de sequências maiores que forneçam material suficiente para serem decodificados, de forma que este é um dos fatores que dificultam fortemente a decifração dessa escrita. O fato é que a civilização arapiana possuía um sistema de escrita que até hoje permanece um mistério, uma vez que todas as tentativas de decifrá-lo não obtiveram êxito. Essa é uma das principais razões pela qual sabemos tão pouco sobre essa civilização, muito menos do que qualquer outra civilização da Antiguidade. Grande parte dos estudiosos modernos relaciona a língua arapiana à família de línguas gravíticas, embora o conhecimento sobre a língua arapiana seja limitado e sua escrita não seja decifrada, de forma que sua filiação não é alvo de consenso. Contudo, ainda assim é comum a associação da língua arapiana aos protodravídicos. Atualmente, a maior concentração de falantes das línguas da família dravídica encontra-se no sul da Índia e no norte e leste do Sri Lanka, bem como em boções de falantes de dravídico no Paquistão. A verificação dessa atual distribuição dos falantes de línguas gravíticas dá credibilidade à teoria de correlação do arapiano com a família das línguas gravíticas. Uma hipótese com boa aceitação indica que as línguas gravíticas teriam se espalhado no subcontinente indiano junto com a expansão da agricultura. E nesse caso, as línguas gravíticas teriam sido levadas para a região do Vale do Indo a partir da migração de populações neolíticas com origem no Oriente Médio milênios antes. Nesse sentido, a maioria dos linguistas, arqueólogos e geneticistas de populações parecem concordar com essa hipótese na qual prevalece o entendimento de que a agricultura e a língua prótodavídica chegaram juntas ao Vale do Indo em algum momento próximo a 7 mil AEC, junto com a Revolução Neolítica que havia começado a se expandir a partir do norte do crescente fértil cinco séculos antes. A religião arapiana O estudo da religião arapiana tem sido alvo de considerável atenção, tendo em vista a possibilidade de que fossem encontrados elementos que permitissem correlações com as divindades e práticas hindus que mais tarde se desenvolveram na região. Mas, mais uma vez, em decorrência da escassez de evidências, os resultados de quaisquer estudos ficam bem abertos a interpretações e conclusões que podem ser mais ou menos especulativos. De qualquer forma, em 1931, o arqueólogo britânico John Marshall desenvolveu um estudo inicial e influente dentro dessa área que estabeleceu conexões arapianas e hindus. Esse estudo mostrava que a religião arapiana incorporava um grande deus masculino e uma deusa mãe, a deificação ou veneração de animais e plantas, representação simbólica do falo e da vulva e uso de banhos e água na prática religiosa. Um selo arapiano mostrando uma característica figura sentada foi associado por Marshall ao deus hindu Shiva, associado ao ascetismo. Marshall também hipotetizou sobre a possível existência de um culto de adoração à deusa mãe e supôs que ele teria sido um dos precursores do shaktismo, uma seita hindu de adoração à parvati, à deusa mãe do hinduísmo. E como seria de se esperar, as conclusões desse estudo foram questionadas. As cidades arapianas, em contraste com as modernas civilizações egípcia e mesopotâmica, não possuíam palácios monumentais nem templos, muito embora não faltasse conhecimento de engenharia para erguê-los. Tal fato parece sugerir que, se fosse o caso de ocorrerem cerimônias religiosas na sociedade arapiana, essas deveriam ser confinadas principalmente aos lares individuais, pequenos templos ou ao ar livre. Os estudiosos têm apontado que alguns locais podem ter sido devotados para fins religiosos, como é o caso do Grande Banho de Mão Rejodaro, que pode ter sido um local de purificação ritual. As práticas funerárias consistiam em um enterro fracionário, no qual o corpo era reduzido a restos esqueléticos antes de ser enterrado ou, eventualmente, cremado. Um animal bastante representado na escrita arapiana é o unicórnio, um animal místico semelhante a um cavalo, mas com um chifre sobre a testa. Mas alguns estudiosos entendem que esse unicórnio arapiano fosse apenas a representação de uma vaca vista de perfil, a qual seria estampada em amuletos de boa sorte ou em distintivos de algum importante grupo, como uma guilda de mercadores, por exemplo. A ciência arapiana Os arapianos mantinham grande precisão na medição de comprimento, massa e tempo, tendo sido os primeiros a desenvolver um sistema uniforme de pesos e medidas. Eles seguiam a divisão decimal dessas medidas para todas as questões de ordem prática. Os arapianos usavam pesos os hexaedos de Schert, uma rocha de origem orgânica e de precipitação, na proporção 5x2x1, com diversas unidades de pesos, com cada unidade pesando cerca de 28 gramas, semelhante ao peso da onça inglesa. Eles também usavam uma régua de marfim, cuja menor divisão era de aproximadamente 1,7 milímetros, consistindo na menor divisão encontrada em uma escala usada na idade do bronze. Os arapianos desenvolveram novas técnicas em metalurgia para a produção de cobre, bronze, chumbo e estangue. Tinham grande habilidade na engenharia, conforme se pode ver na construção das suas docas e especificamente em engenharia hidráulica, conforme demonstram seus sistemas de abastecimento de água e de drenagem de água e esgoto. Eles já usavam pedras de toque contendo faixas de ouro para testar a pureza desse metal, ferramenta que é utilizada até os dias de hoje para testar ligas de metais preciosos, a qual consiste em uma superfície escura de pedra rica em componentes silicosos. Os arapianos detinham conhecimento também sobre práticas odontológicas, conforme verifica-se por meio do achado arqueológico envolvendo as onze coroas molares perfuradas ainda em vida, de forma que os dentes dos indivíduos arapianos eram saudáveis de maneira geral. E até onde se sabe, os arapianos foram os primeiros agricultores a utilizar águas de poços subterrâneos. O governo e a sociedade arapiana Enquanto as civilizações sumera e egípcia alegaram ricos detalhes sobre como funcionavam seus sistemas de governo e sua organização social, a civilização arapiana deixou poucas informações a esse respeito. Os achados arqueológicos são omissos em explicar como era a organização política arapiana, embora seja certo que tenham havido decisões complexas que tiveram que ser tomadas e implementadas. A julgar pelo nível de padronização do desenvolvimento urbano, da cultura material, do sistema de escrita e de outros elementos encontrados ao longo de toda a extensão do Vale do Indo, e os cientistas foram levados ao entendimento de que tratava-se de um estado único. Mas muitas dúvidas pairam sobre como essas cidades relacionavam-se entre si. Seriam essas cidades-estados subordinadas a um governo central único? Essas cidades-estados tinham governos locais com alguma independência ou faziam parte de algum tipo de sistema federativo? Tal como na Suméria, onde os deuses eventualmente habitavam nos igurates, em Arapa, as cidades também tinham deuses tutelares? Morrejudar e Arapa destacavam-se das demais cidades em função do seu tamanho por serem duas distintas sedes de poder? A civilização arapiana era uma sociedade democrática, dinástica ou teocrática. O fato é que não sabemos essas respostas. Mas sabemos que talvez nove em cada dez pessoas fossem agricultores, comerciantes ou artesãos especializados que viviam nas cidades de menor porte. Sabemos que as mulheres representadas nas esculturas e nos selos, ostentando elaborados penteados e pesadas joias, talvez indique que essa sociedade fosse constituída por um povo de hábitos urbanos, estética apurada e gostos finos. Sabemos que eles usavam um instrumento musical semelhante a arma e a outros instrumentos de cordas. Sabemos também que eles produziam trabalhos em conchas, cerâmicas, contas de ágata e pedras de sabão esmaltada, que eram usados para a confecção de colares, pulseiras, brincos, amuletos e brochas durante todas as fases arqueológicas dos sítios da região. Os arapianos também produziam maquiagem e itens de toalete, pintes e colírios. Em casa, os arapianos usavam tigelas, pratos, copos e vasos de argila, cobre, bronze ou prata. Sabemos também que os arapianos confeccionavam pequenas figuras de pessoas e animais, usando metais ou argila. Algumas dessas peças apresentam meninas em pose de dança, sugerindo que talvez a música e a dança fossem bastante apreciadas pelos arapianos. Sabemos também que eles confeccionavam brinquedos elaborados e jogos variados, entre eles o dado cúbico de seis faces, com as faces opostas sempre somando sete. Peças de um jogo de tabuleiro que se assemelha ao xadrez foram encontrados em vários locais da região. É possível que eles já utilizassem carros de bois, idênticos aos que são utilizados até hoje pelo sul da Ásia. Tudo indica que eles utilizavam embarcações marítimo, além de pequenos barcos de fundo chato, provavelmente impulsionados por velas. É provável também que os arapianos já mantivessem contato com os povos ao sul do Turcomenistão desde a fase arapiana antiga. Da mesma forma, evidências arqueológicas demonstram que nesse mesmo período havia intenso intercâmbio de mercadorias com as regiões da Ásia Central e do Platô Iraniano. A julgar pela dispersão de artefatos arapianos, as redes de comércio incluíam porções do Afeganistão, regiões costeiras da Pérsia, o norte e o oeste da Índia e até a Mesopotâmia, que tudo indica, se referia à Arapa pelo nome de Melurra. Conexões comerciais, religiosas e artísticas com origem Melurra foram registradas em documentos sumérios. É possível que os arapianos tenham chegado ao Egito e talvez até mesmo à Creta. No período arapiano maduro, estabeleceu-se uma extensa rede de comércio marítimo operando entre a Arapa e a Suméria, a qual era intermediada pelos mercadores de Dimun e talvez Magã no Golfo Pérsico. Esse comércio marítimo de longa distância se baseava no uso de embarcações construídas com pranchões, equipadas com um só maço central que suportava uma vela de tecido. No Vale do Indo, vilarejos arapianos costeiros como Sotikajendor, Sotikakó e Balakot no Paquistão, além de Lotal na Índia, desempenhavam papel de entreposto comercial. Ao que tudo indica, os habitantes de Arapa não faziam uso de cavalos, uma vez que esses animais não foram representados em selos ou estátuas. Reforçando esse entendimento, encontra-se o fato de que não foram achados no subcontinente indiano restos fossilizados de cavalos anteriores a 2000 AEC, época na qual os primeiros arianos chegaram à região. E nesse ponto chegamos ao fim do vídeo da semana e com ele encerramos essa série sobre a civilização Arapa a pouco conhecida civilização que fez surgir o processo civilizatório no Vale do Índio. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal então se inscreva. E se você gostou desse vídeo lembre-se que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana no Facebook e no meu livro A Saga Humana Então é isso galera uma boa semana pra gente aquele abraço e até o próximo vídeo